Vou mostrar aqui pra vocês como é que se... Ah, é esse aqui. Então, primeiro esse, depois esse. O homem que chora na viatura da polícia é acusado de ser um assassino e confessa o crime. Quando eu acordei ele, que ele veio passando a mão em mim, aí eu já senti um tiro nele. Acabei, fiz cinco tiros. Para a polícia de Franco da Rocha, onde o crime aconteceu, a versão de assédio não é real. Vítima e assassino já vinham mantendo um relacionamento. Vinícius Duarte da Silva, de 21 anos, aparece em fotos publicadas no Facebook com um revólver. Os investigadores acreditam que seja esta a arma que ele usou para matar Juarez Pereira Maia. O enfermeiro, de 60 anos, tinha acabado de terminar um longo namoro quando conheceu Vinícius. Os dois passaram a se relacionar pela internet e depois por WhatsApp. Esta foi a última conversa entre os dois. No fim da tarde, Vinícius avisa que saiu do serviço e, depois de uma troca de mensagens carinhosas, pergunta Que horas vamos nos ver hoje? Juarez responde Você quer que nos vejamos hoje? Bom, vamos sim. Às 20 horas. Foi o horário marcado. O enfermeiro não sabia que estava a caminho de uma emboscada. De acordo com o depoimento do Vinícius, da Atena, ele foi encontrar com Juarez na casa dele. E assim que chegou, não deu chance da vítima se defender. Os dois iam iniciar um abraço quando ele sacou a arma e disparou um primeiro tiro no rosto do Juarez. Com ele caído, outros quatro disparos foram feitos, também todos na cabeça. Depois ele enrolou o corpo num pedaço de plástico, uma sacola enorme e colocou dentro do porta-malas. Dirigiu até aqui, a cidade vizinha de Mairiporã e trouxe o corpo até esta represa. Estacionou o carro bastante próximo do local e veio trazendo, arrastando até jogar na água. Ele disse que fez isso sozinho. A polícia ainda investiga se essa versão é verdadeira. Depois ele voltou até o carro, o carro da vítima, e dirigiu até um local onde ele vendeu peças e acessórios do veículo do Juarez. No vídeo gravado antes do depoimento oficial, Vinícius confirma a versão. Se ele for levar para a represa ou para quem? Sozinho. Eu coloquei uma sacola aqui, para não sujar o carro. Mesmo assim, o porta-malas ficou com marcas de sangue localizadas pela perícia e que vão servir de provas contra Vinícius. Depois de abandonar o corpo, o pedreiro ainda ficou algum tempo na margem da represa, sentado, de braços cruzados, contemplando o resultado do crime que tinha acabado de cometer. Você jogou ele na represa? Foi. Aí eu vendei jogar a arma lá também. Aí eu fiquei um tempo lá ainda, para ver se ele tinha morrido mesmo. E aí eu vendei jogar a arma. E aí eu vou adorando.